Aumentando seu conhecimento, desmontagem e montagem do cabeçote e cilindros da Motoka NX4 Falcon 400cc, ou seja, cilindradas. Possuímos aí as chavetas, são duas chavetas cônicas que travam as válvulas, o retentor da mola, também chamado pratinho da chaveta, mola externa, mola interna, vidador da ácido de válvula, então o vidador toda vez que fazemos o cabeçote, trocamos o vidador da ácido das válvulas, ascenso da mola, guia das válvulas, anel de vedação, aí possuímos a válvula de admissão e a válvula de escape, levando em consideração que a válvula de admissão é maior que a válvula de escape. Agora observamos aí os parafusos do cabeçote, ônibus parafusos superior são torquiados com 2,2 kg e as porcas principais do cabeçote com 4,4 kg, aperto isso em diagonal ou em X, levamos em consideração que a regulação da válvula de admissão está 10 centésimos, mais ou menos 2 centésimos, ou seja, pode ser de 8 a 12 centésimos, já a válvula de escape, 12 centésimos, mais ou menos 2 centésimos, podendo ser de 10 a 14 centésimos, beleza? Isso regulado com o motor frio, a temperatura ambiente. Observamos aí as partes dos componentes da parte do cabeçote superior do motor, nós possuímos aí braços oscilantes do lado esquerdo, que é o escape, braços oscilantes do lado direito, arruela, braço oscilante secundário, eixo do braço oscilante secundário, arruela, e assim sucessivamente. Possuímos aí o cilindro do motor, onde nós temos o diâmetro interno do cilindro, diâmetro esse que mede 85 mm, 85 mm se refere a STD, cilindro estandar, ou seja, nunca foi retificado. E os parafusos aí, onde nós observamos aí o torque de 2 kg e 4,4 kg, o mesmo aperto do parafuso do cabeçote. Beleza? Possuímos aqui agora os anéis do pistão, então nós temos um total de 3 anéis, o primeiro anel é o anel de compressão, o segundo é o raspador e o terceiro é o anel de óleo, um anel de óleo de 3 peças. Observamos então a marca do primeiro anel N, voltado para cima, o segundo anel também N, voltado para cima, e ambos os anéis estão a 120 graus, perfeito? Já o anel de óleo de 3 peças, observamos a defasagem das aberturas dos dois anéis inferiores e da mola, que seria a parte do espaçador, perfeito? E no pistão tem a marca IN, IN de entrada, onde que entra a mistura, perfeito? E aí observamos aí o pistão, anel 1, observa ele bem quadradinho, o anel 2 já tem um chanfro, onde que vai voltado para baixo a ponta, e o anel lateral de 3 pontas. Não confunda o anel de compressão com o anel raspador, o anel raspador geralmente é mais duro. Após a instalação, os anéis devem girar livremente nas canaletas. Separe as extremidades dos anéis, 180 graus. Então aí fica o critério de cada profissional, 120 ou 180 graus. Qualquer dúvida, deixe um comentário no canal como fazer esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva, deixe aquele like maroto e obrigado!